O que eu mais amo nessa vida é escavar o passado procurando ossos de dinossauros. E agora que eu tô prestes a fazer a minha maior descoberta, fica um caipira cabeça dura empacando o meu trabalho. Ah, mas eu vou dar um jeito naquele pré-histórico, nem que seja na marra. E a gente vai ter que se entender. O amor pode estar escondido onde menos se espera. Dia 5. Começa Morte Assopra. Em vale a pena ver de novo.